Não Quero Entrar Não Quero Entrar Para Não Ter Que Sair Porque Se Eu Pé Te Santar Ninguém Me Tira Daqui Vou Balançar Eu Vou Até Meu Corpo Cair Meu Pé Vai Dar Por Falar Não Vejo Ninguém Pra Ir Nada De Par Pra Nem Empatar Não Hoje Eu Só Quero Ele Espalhar No Salão Mas Deixo Estar Não Vou Fazer Confusão Tudo Que Eu Quero É Sambar Até Rolar Pelo Chão Tudo Que Eu Quero É Sambar Até Rolar Pelo Chão Não Quero Entrar Para Não Ter Que Sair Porque Se Eu Pé Te Santar Ninguém Me Tira Daqui Vou Balançar Eu Vou Até Meu Corpo Cair Meu Pé Vai Dar Por Falar Não Vejo Me Trair Nada De Par Pra Me Empatar Não Hoje Eu Só Quero Ele Espalhar No Salão Mas Deixo Estar Não Vou Fazer Confusão Tudo Que Eu Quero É Sambar Até Rolar Pelo Chão Tudo Que Eu Quero É Sambar Tudo Que Eu Quero É Sambar Tudo Que Eu Quero É Sambar É Sambar Tudo Que Eu Quero É Sambar Eu Quero É Sambar E Sambar Segura É Sambar Telem Eu Quero Determingar Tudo Que Eu Quero É Sambar Tchau, tchau.